Boa tarde a todos, vamos dar continuidade aqui a nossa agenda do Macro Day, com esse painel maravilhoso, com o nosso sócio, Chairman André Esteves, falando sobre o cenário econômico e político brasileiro, e o economista João Scandiusi. Bom, Esteves, é um grande prazer estar dividindo esse painel aqui com você, e acho que, obviamente, a gente vai querer falar muito sobre o Brasil, um momento muito especial do Brasil, mas não tem como não começar falando, talvez, do bode na sala do assunto que está todo mundo falando, já conversamos sobre isso em alguns painéis, que é a questão da inflação global, e de como os principais bancos centrais ficaram atrasados na resposta a esse grande surto inflacionário. E aí, pegando especificamente o mercado americano, acho que é muito interessante, porque, olhando para esse ano, até mais ou menos meados de junho, aquela reunião do Fed de 75 meses, o Fed estava sempre behind the curve, o mercado ia sempre subindo e subindo mais rapidamente as taxas, mas, a partir daquele momento, a gente vê uma certa inversão, que é o mercado desprecificando altas de juros, chegando a precificar cortes de juros para o ano que vem, e o Fed, que nem está tão rockish assim na sua comunicação, tentando puxar o mercado um pouco para cima, dizendo, não, a gente não terminamos o nosso trabalho aqui de controle da inflação. E, obviamente, que essa mudança, de repente, o Fed ficar ahead of the curve, veio acompanhado de uma grande recuperação de apetite por risco global. Eu queria entender a sua cabeça sobre isso. Bom, nós vamos começar do tema mais complexo e do preço mais importante da economia mundial, que é a taxa de juros americana. Eu acho que a gente vive um Banco Central americano, o Fed, com características um pouquinho diferentes do que foram os últimos Fed sobre a liderança do Ben Bernanke ou do Alan Greenspan. O atual tema do Fed, ele tem um perfil um pouco mais generalista, ele vai muito bem com o Congresso, na comunicação, muito melhor do que Bernanke ou Greenspan e Ian, mas talvez não fale tanto a mesma linguagem do mercado. E eu acho que tem sido um pouco menos clara a comunicação do Fed. Obviamente que a gente vive um momento desafiador para qualquer Banco Central, acho que todos aqui têm acompanhado, a inflação nos Estados Unidos é mais alta em 40 anos, portanto, é um desafio para o presidente do Banco Central, para toda a sua diretoria lá, é um desafio ainda maior até do que aqui, eu diria, e eu acho que o Fed demorou para poder agir com relação a esse desafio. Eu acho que parte disso é um pouco a história recente. Eu acho que a gente viveu 15 anos praticamente ininterruptos de taxa de juros negativa na economia americana, mercados subindo todos os anos, preços ativos financeiros se valorizando consecutivamente, isso criou uma sensação térmica muito positiva sobre o funcionamento da economia americana. E, infelizmente, o mundo não é tão perfeito assim. As coisas foram indo, 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 até que a gente chegou numa combinação de um ciclo econômico de algum sobreaquecimento, o desemprego veio abaixo da taxa ótima de desemprego, começou a pressionar a inflação, no topo disso veio a pandemia e a natural necessidade de apoiar a sociedade com essa pandemia, isso ensejou a maior expansão fiscal e monetária que se tem notícia, e no topo disso veio a guerra, que ajudou ainda mais a desorganizar as cadeias produtivas. Então, esse desafio, vamos dizer, do Fed se triplicou. E a gente vinha nessa agenda muito construtiva dos últimos 15 anos. Então, eu acho que o Fed está um pouco hesitante em combater isso. Eu acho que o Fed continua atrás da curva, apesar de ter já feito um movimento, já ter recalibrado isso. E aí é uma combinação, não só dessa memória recente, que afeta não só o Banco Central, mas o mercado. Eu acho que o próprio mercado está sendo muito construtivo, porque, afinal, para você fazer o trabalho, não adianta. Quando a gente, às vezes, está doente, você tem que tomar um remédio amargo. Ele pode ser um antibiótico, uma dieta, um exercício, mas alguma coisa que envolva um sacrifício momentâneo para um bem-estar mais perene, equilibrado, no médio e no longo prazo. E eu estou achando que essa combinação de fatores, uma pequena alta de juros, a Bolsa não cai nunca, a economia não desaquece, mas o desemprego vai subir, a inflação vai cair, mas tudo de uma maneira muito equilibrada. Me parece que está muito conto de fadas. Eu acho que a gente vai ter que passar para um aperto de condições financeiras para, de fato, a gente trazer a inflação para a meta de 2%, que é a meta deles. Eu acho que isso é plenamente possível, a economia americana é muito bem desenvolvida, muito bem encaixada, o FED tem enorme credibilidade, agora vai precisar de algum sacrifício, não vai dar para curar a doença sem tomar nenhum remédio. Só não dá para fazer tudo na base da credibilidade, tem que entregar. Não, não dá. Não dá para você declarar que a inflação caiu, você vai ter que fazer alguma coisa para isso. Bom, continuando nesse tema internacional, mas trazendo um pouquinho também mais para cá, para o lado emergente. Quer dizer, a emergência da China nos mercados globais, sem dúvida, foi um dos, talvez, o fato mais importante dos 20 anos, dos últimos 20 anos na economia global, com a entrada dela na OMC, toda a urbanização, alta de demanda por commodities. E, durante todo esse período, a gente viu uma China que também foi um forte fator estabilizador para a economia global, seja do ponto de vista de segurar câmbio, quando todo mundo desvalorizava, seja no sentido de garantir, mostrar um compromisso com metas de crescimento que também tiveram um fator estabilizador. Só que, recentemente, já sob a administração de Xi Jinping, a gente viu uma série de outros objetivos. Então, tem o objetivo de equidade, tem um objetivo mais político, de um maior controle do partido comunista chinês sobre a economia. E a gente tem um objetivo também de affordability no mercado imobiliário, que é importantíssimo para o crescimento chinês. A gente vive hoje uma recessão imobiliária na China que foi induzida pelas políticas que buscam esse affordability. Será que, olhando à frente, a gente vai ter uma China que vai ser um pouco mais volátil do que foi no passado? Olha, eu vou dar um passo atrás na sua provocação e vou fazer um histórico um pouco maior sobre a globalização. Nós aqui, todos nós nessa sala, nós vivemos a plenitude do peace dividend, ou seja, com a queda do muro de Berlim, em 89, as cadeias produtivas globais começaram a se reorganizar e se reorganizar buscando uma clara prioridade, uma única prioridade, praticamente, que era a eficiência. Era a prioridade número um, número dois e número três. E, na verdade, isso é o que melhor caracteriza a globalização, porque também deu origem, não foi a consequência, mas foi a causa do aumento na corrente de comércio. As economias foram se abrindo, os investimentos internacionais foram se ampliando, os países foram se integrando e nós somos uma geração que viveu esse dividendo da paz na sua plenitude. E isso foi muito bom, na verdade, foi um enorme redutor de pobreza mundial. Regiões inteiras se reprecificaram do ponto de vista social em cima disso. Países como Vietnã ou a própria China tiveram um enorme impulso na sua sociedade a partir disso. Só que eu acho que os eventos recentes, a combinação de pandemia com a guerra, eu acho que vão dar uma reorganizada nisso, infelizmente, para o lado negativo. Eu acho que, de repente, durante a pandemia, os Estados Unidos se viu incapaz de produzir insumos estratégicos para o setor de saúde. Puxa, vão acelerar a produção de máscara, a máscara é feita na China. Vamos acelerar a produção do IFA da vacina. Não, esse está na Índia. Então, agora acelera a seringa, essa está no Vietnã. Pô, mas então para que servem essas máquinas todas? Na verdade, para nada, porque o chip de Taiwan não chegou. Então, meio rapidamente, os Estados Unidos percebeu que as cadeias tinham se alongado, talvez, demais. E, quando veio a guerra, essa sensação se extrapolou, porque a guerra, ela não reprecificou, obviamente, a Rússia ou a Ucrânia. Claramente, isso aconteceu, mas isso também mudou o preço do leste europeu. Isso mudou o preço da China, de Taiwan, ou do Vietnã, que está ali do lado. Então, eu acho que a gente vai viver um mundo agora, onde as cadeias globais vão se organizar, não somente pelo mote da eficiência, mas vão buscar outros tipos de segurança. Vão buscar uma segurança energética, uma segurança cibernética, uma segurança ambiental, e, claro, uma segurança geopolítica. O que, abrindo parênteses, pode ser até positivo para o Brasil, ou é positivo para o Brasil, porque nós oferecemos todas essas seguranças. Se a gente tiver juízo institucional, manter estabilidade institucional, políticas econômicas fáceis de compreensão, previsibilidade, a gente tem tudo para virar um grande receptáculo dessa reorganização de cadeias produtivas. Até porque o Brasil, ele tem uma certa escala, porque é difícil para um país pequeno, o Equador está indo bem, mas não adianta, porque falta muita coisa por lá para você trazer uma cadeia muito longa. O Brasil, não. A gente não tem preconceito com investimento externo, seja o governo de centro-direita, de centro-esquerda, nunca tivemos, mas não temos preconceito com dividendos, o capital flui, tem uma certa escala de mão de obra, tem um certo rule of law, então, o Brasil, ele está bem posicionado para isso. Agora, essa reorganização está criando algumas divisões no mundo. indo para o cor da sua pergunta, e, aliás, eu vou querer também te ouvir, porque, afinal, você conhece China melhor do que eu, mas eu acho que a gente mudou a geopolítica. Isso pode ser ruim ou pode ser muito ruim. O cenário muito ruim é se essa divisão geopolítica nos empurre para mais ou menos dois mundos, uma reedição do que foi a Guerra Fria na segunda metade do século passado. É quase que uma Guerra Fria tecnológica. É você, de um lado, eu vou ter Amazon, do outro lado, eu vou ter Alibaba. De um lado, eu vou ter Nokia, do outro lado, eu vou ter Hawaii. Isso não é bom para o mundo. Não foi isso que gerou produtividade, não foi isso que gerou emprego e renda em vários países, de uma certa maneira, até mesmo no Brasil, em menor escala. Então, esse é o pior cenário, a gente se dividir completamente e, em algum momento do tempo, a gente vê um desdobramento geopolítico entre China e Itauã, parecido com China e Ucrânia, coisa que eu acho que não é o caso base. Agora, tem um caso base que também não é muito bom, que é alguma dessa tensão geopolítica se tornar perene, se tornar relevante e se tornar parte do dia a dia e, de um certo modo, é isso que nós estamos vendo. Mais uma vez, não necessariamente esse é um cenário ruim para o Brasil. O Brasil, a gente faz comércio com os Estados Unidos, faz comércio com a Europa, faz comércio com a China e faz comércio com a América Latina. Historicamente, é quase que um quarto, um quarto, um quarto. Recentemente, muito pela mudança de preço relativo de commodities e um pouquinho de perda de capacidade industrial, a China se tornou o parceiro comercial mais relevante do Brasil. Agora, historicamente, é quase que dividido. Essa é uma posição muito privilegiada. O Brasil é um dos poucos países que tem essa distribuição de relacionamento comercial. Então, eu não vejo isso nos afetando, agora eu vejo isso como um ofensor aos ganhos de produtividade globais e, portanto, isso é uma pressão inflacionária que vai estar com a gente ao longo da próxima década. Especificamente sobre China, eu acho que a gente vive um momento de incerteza. A China vive um certo momento, Lehman Brothers, com a quebra da Evergrande, que é a maior construtora ou incorporadora chinesa, dependendo da medida que você faz, é a maior ou a segunda maior, e todo o setor está passando por enorme dificuldade. Acontece que a China, o setor imobiliário, relativamente ao PIB, é o mais relevante do G20, ou seja, onde a economia imobiliária é a mais importante do G20. Então, obviamente, traz uma certa reflexão para todos nós sobre o que, de fato, está se passando lá. E a gente tende a ter uma opinião aqui no Ocidente, sobre China, de que, como é uma liderança política meritocrática, de um certo modo, ainda que não seja aquilo que a gente chama de plenitude democrática, mas tem uma meritocracia na escolha da liderança política. Então, nós tendemos a achar que sentam lá nove pessoas, como fosse a diretoria das nossas empresas, e tomam decisões científicas, racionais, precisas. Não vamos deixar a Evergrande quebrar, porque isso vai ter uma queda de 0,78 do produto, aí nós vamos reduzir o juro em 1,39, e isso vai se cancelar. Olha, eu acho que as coisas não são tão planejadas assim. Aqui, certamente, não, nos Estados Unidos também não, e também na China não são. Então, eu vejo a China como, talvez, o maior desafio desses últimos dez anos, talvez comparado à crise bancária que eles tiveram lá nos anos 90, que conseguiram sair muito bem. O fato da economia ser economia, de um certo modo, fechada e controlada, faz com que eles consigam administrar bem problemas, problemas estruturais. E eu acho que eles têm tudo para administrar esse problema. Agora, eu acho que estamos em sinal amarelo em relação à China, pelos motivos que eu falei. Mas, antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria que, em dois minutinhos, você falasse também qual a sua visão disso, porque o João é quem mais entende de China, lá no banco. Bom, vamos lá. Eu concordo que eles têm muitos instrumentos para evitar uma crise mais grave, que é o que você mencionou. De fato, é um país que não depende de poupança externa, na verdade, é um exportador de poupança, e que tem um controle enorme sobre a poupança, sobre os fluxos de poupança. Tem ainda uma conta de capital bastante fechada. E isso tudo lhes dá, acho que, um bastante controle para evitar que esse tipo de crise imobiliária resulte em uma crise financeira, que é muito mais difícil de você segurar, evitar os efeitos colaterais. Então, acho que, nesse sentido, tem um grau para otimismo. Agora, por outro lado, acho que, realmente, esse governo tem uma função objetivo diferente. E, quando eu olho, por exemplo, para o setor imobiliário, me parece que a ideia que eles têm é de reorientar o setor imobiliário, que é um setor imobiliário que ficou muito voltado para a construção de alta renda, muito para investimento, até por falta de produtos financeiros, que dê invasão para essa poupança doméstica muito alta. E eles querem reorientar isso muito mais para uma habitação popular, para uma habitação, inclusive, para aluguéis, que é um mercado muito pouco desenvolvido lá. Então, nesse sentido, acho que não é uma transição simples. A gente vai ter bastante volatilidade. Até porque, não sei se a maioria aqui tem conhecimento, na China, o business imobiliário, ele é essencial na complementação do orçamento dos estados, das províncias. Parte relevante do orçamento é a venda de terrenos que pertence aos estados, é as incorporadoras. E, se essa máquina der uma rachada, eu acho que os efeitos são muito mais amplos do que apenas um setor na economia, por mais importante que ele seja. Mas vamos seguir. Vamos lá. A gente tem sempre aquela máxima, que a gente já ouviu muitas vezes, de que, quando os Estados Unidos pegam uma gripe, o mundo pega uma pneumonia. E, dessa vez, o que a gente está vendo é um FED subindo juros agressivamente para o padrão histórico do FED, pelo menos dos últimos 40 anos. E, no entanto, os ativos emergentes estão muito bem obrigados. E, talvez, o Brasil seja o melhor exemplo disso. Como é que você vê essa discrepância em relação à história? Olha, a razão para isso é que nós estamos em um padrão de mercado muito diferente dos últimos 30 anos. Em que sentido? Desde que a gente criou esse termo mercados emergentes, antes era um país em desenvolvimento, tinha até um dado momento que o termo em inglês era LDC, Less Developed Countries, que aí se tornou politicamente incorreto, o que eu concordo, sinceramente, e passou a ser emerging markets. Esses mercados emergentes sempre foram atrelados a crescimento. Você vem para cá, traz o seu capital para cá, tem um pouquinho mais de risco, tem alguma estabilidade institucional, para as economias não são tão consolidadas assim, mas o crescimento compensa isso. Esse era o mote, o pitch de investir em mercados emergentes, e nós mesmos cansamos de fazer isso para investidores externos nos anos 90. Com o passar do tempo, essa classe de ativos de mercado emergente, ela foi se tornando muito diferente entre si. até o ponto que a gente chega hoje, onde, para mim, não tem nenhum sentido você falar, bom, estou investindo em mercados emergentes. De que você está falando? A China é um asset class por si só. Alguns mercados emergentes se tornaram ininvestíveis, como, obviamente, Rússia e Ucrânia, ou Argentina e a Turquia, por motivos diferentes. Outros países ainda estão antes do estágio que seriam mercados emergentes, como, talvez, os países africanos. Então, na verdade, sobra muito pouco daquilo que a gente classicamente chamou de emergentes. Talvez o Brasil, a Índia, o México, e a África do Sul, vamos dizer assim, que seria o clássico emergente. Mas o grande fenômeno não é esse. O grande fenômeno é que esse capitão que buscava crescimento, que olhava para o mercado emergente como a grande alternativa de crescimento, ele foi para outro lugar. Para outro lugar que oferece crescimento muito mais robusto e muito mais perto. Foi o mercado tech americano. Então, esse é o novo mercado emergente. Por que a gente viu várias empresas caindo 80%, 90%, 70% na Bolsa de Tecnologia Americana, Nasdaq, esse ano? Porque o dinheiro de growth, esse dinheiro mais vulnerável, a mudança no custo de capital mundial, ou a mudança nas taxas de juros americanas, ele, na verdade, estava lá. Ele estava na ação da Tesla, ele estava no Bitcoin, ele estava no Venture Capital, naquela startup que três garotos tiveram uma boa ideia e, de repente, ela valia 10 bilhões. Esse capital, que nos anos 90 ou 2000 buscava um crescimento no mercado emergente, às vezes, sem entender muito a dinâmica daquele mercado ou região, foi para esse outro mundo. E é nesse mundo que está tendo, vamos dizer, o efeito clássico de mercado emergente. Porque todas as crises de mercado emergente, desde os anos 80, quando teve o default aqui na América Latina, México em 82, Argentina em 84, Brasil em 86, ou nos anos 90, quando a gente teve a crise mexicana em 94, Sudeste da Ásia em 97, Rússia em 98, Brasil em 99, a dinâmica era exatamente a mesma. O dinheiro ficar barato e disponível nas economias centrais, fluía para a periferia, a periferia, de repente, get drunk com aquele dinheiro, a turma se encantava com o dinheiro, de repente, parava a música na economia central, o dinheiro era chamado de volta, virava crise, porque a periferia ficava com a brocha na mão. Essa era a dinâmica. Só que, dessa vez, o dinheiro não está aqui. O dinheiro não está no México. O dinheiro não está na África do Sul. O dinheiro não está na Índia. Claro que tem algum dinheiro. Não estou falando do dinheiro mainstream. O dinheiro está nesses outros lugares que, na hora que o juros subiu, começaram a ter uma correção mais violenta. Então, para mim, no fundo, a resposta para essa pergunta é que, apesar de a gente continuar sendo chamado de mercados emergentes, nós, enquanto asset class, nós mudamos. Nós não somos mais mercados emergentes. O Brasil, enquanto categoria de investimento, é muito menos sobre crescimento, é muito menos growth e muito mais yield, muito mais retorno. Se olha os ativos na Bolsa Brasileira, estão todos muito baratos. Os múltiplos estão baixos, os dividendos estão muito altos, as companhias estão performando. Quem comprar e carregar as empresas brasileiras vai sempre ter um bom retorno. Tem um investidor amigo meu aqui na plateia que carrega aqui e não vende, não perde dinheiro nunca, que ele já me disse, porque ele não vende, e vai recebendo o dividendo que é oferecido por boas companhias brasileiras. Então, eu acho que é uma mudança um pouco mais estrutural do que essa. Isso é bem interessante, porque, inclusive, até os modelos econométricos vêm mostrando isso, que a gente tem tido uma correlação maior com a razão entre growth e value. Quando o value começa a ganhar importância, a gente se valoriza junto. Exatamente. Esteves, a gente está observando globalmente uma tendência a uma certa polarização política e o Brasil não escapa dessa tendência. Como é que você está vendo o papel das instituições face a esse processo? Olha, eu acho que as instituições, elas, no final do dia, elas representam a sociedade. E nisso aqui não tem muito a ser dito. Eu acho que a sociedade brasileira é muito mais madura do que parece. Eu acho que a gente tem diversos atores institucionais que veem concepções de Brasil um pouco diferentes, mas eu, a despeito dessa polarização muito vocal, eu acho que o Brasil está muito mais ao centro enquanto sociedade do que ele parece. O Brasil está muito mais a centro-direita ou a centro-esquerda do que a extrema-direita e a extrema-esquerda. Essas coisas são as que aparecem, são as mais vocais, mais estridentes, mais barulhentas, fazem parte dos grupos na internet. Mas acho que esse não é o Brasil. O Brasil é uma sociedade madura, que evoluiu institucionalmente, passou por vários ciclos e teve várias conquistas. A gente tem sempre a sensação de que está tudo muito ruim, que a gente não andou para frente, mas a gente andou para frente, sim. Eu acho que desde que a gente se redemocratizou, isso é um jogo de tabuleiro, igual quando a gente era garoto, você jogava lá no tabuleiro, de vez em quando você caía em uma casa ali, andou seis casas, aí caiu em uma, volta três. Então, indo e vindo, mas a gente andou para frente. E o melhor exemplo disso é você olhar a quantidade de boas companhias que a gente tem, a qualidade da governança corporativa que a gente tem, boas lideranças políticas, a taxa de juros no Brasil, ela provavelmente não é 2, também não é 14, mas talvez o juros de equilíbrio no Brasil seja 7, seja 8, seja 6, 5, dependendo do que a gente vai entregar para frente do ponto de vista de disciplina, fiscal e monetária. Mas nós, sociedade, chegamos nesse juros de um dígito. Não foi o trabalho desse governo, do governo anterior, do outro governo, cada governo desse que passou, ele colocou um tijolo lá, alguns acertaram mais, outros erraram mais, mas a gente foi colocando tijolos institucionais, que, a meu ver, criaram um muro muito claro de proteção institucional para a sociedade. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso e acho que a sociedade no Brasil está muito mais ao centro do que as pessoas acham ou do que os grupos de internet nos enganam no dia a dia. Então, a minha concepção, eu estou muito tranquilo aqui com a força das instituições brasileiras e não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Ótimo. Bom, como todo nome de eleição, acho que todo mundo fica discutindo muito, enfim, os candidatos presidenciais, quem vai ser eleito aí, mas parece que a gente se esquece da importância das relações entre executivo e legislativo, para qualquer agenda andar no Brasil. E as relações entre esses dois poderes vieram mudando muito ao longo dos últimos anos. Se você for ver, a gente tem agora uma caducidade de medidas provisórias, que não existia antigamente, emendas parlamentares individuais e de bancada de execução obrigatória, agora temos as emendas de relator com uma proeminência maior, isso tudo muda a relação de poder entre legislativo e executivo. Como é que você vê a construção de uma governabilidade para o próximo governo? Olha, você tem sempre melhoras a serem feitas, e a natureza dessa pergunta do João bate-papo que a gente teve outro dia no banco, e eu vejo essa maior altivez dos poderes, acho que foi primeiro o judiciário, depois o legislativo, ambos têm coisas a melhorarem, têm coisas a se aprimorarem, principalmente no quesito de transparência, acho que a gente tem que continuar não avançando no terreno do outro, o modelo, até que se invente alguma coisa melhor, mas eu, do meu conhecimento institucional, o modelo de independência dos três poderes é o que melhor funciona, agora que tem independência, às vezes a gente não é acostumado à independência dos poderes, alguém um dia, muitos de nós aqui, eu já ouvi vários clientes, investidores, puxa, mas essa coisa de emenda impositiva, ora, se você tiver 0,03% do orçamento de emenda para o parlamentar, eu gosto desse modelo, ah, mas ele não vai fazer bom uso disso, bom, eu não sei se é o parlamentar, ou por que o governo vai fazer, o parlamentar não vai fazer, ele foi eleito igualzinho, pelo povo, então, eu acho que isso traz uma altivez para o Congresso, que me agrada, você nunca sabe quem vai estar sentado na cadeira, agora, você sabe que a chance de alguém sozinho errar, é muito mais, institucionalmente falando, é sempre muito maior do que 500 errarem, do lado de cá, então, eu gosto, vejo como bem-vinda essa maior independência do Congresso Nacional, e não vejo isso aqui nenhum problema institucional, vejo até o contrário, eu vejo isso um avanço institucional, da mesma maneira que o judiciário descobriu de que ele pode investigar quem quer que seja no Brasil, e isso para mim é positivo, no longo prazo, o Congresso tem uma certa independência, do Executivo, eu também acho que é positivo, no longo prazo. É claro que esse ganho de poder também traz o aumento da responsabilidade, então, o judiciário tem que ser autodisciplinado, porque ele é o poder determinante de julgar, o Congresso tem que ter o máximo de transparência, porque, afinal, ele ganhou uma autonomia que não tinha, então, eu acho que a direção é boa, e a gente tem que trabalhar agora, talvez seja num ganho de transparência, muito mais do que uma mudança importante do que está aí, eu achei que a mudança é para melhor. A gente não votava medida provisória, se olha um gráfico, os governos estavam se tornando dependentes de medidas provisórias, não é um bom equilíbrio. Para quem conhece bem, o institucional não é o bom equilíbrio esse daqui, o equilíbrio é que o Congresso legisle, o Executivo execute e o Judiciário julgue. E, como eu disse, o aumento de autonomia, o aumento de altivez, vem também com um aumento maior sobre a sua responsabilidade e, principalmente, sobre a sua transparência. Então, que a gente avance nisso daqui, mas eu não acho que o arranjo está ruim, não. Como é que você está vendo a atual conjuntura econômica do Brasil, os dados recentes, também as perspectivas para o ano que vem, em particular, e os desafios e prioridades que você vê para esse novo governo? Olha, eu acho que isso aqui a gente pode ficar falando o dia inteiro sobre isso. Tem muita coisa para a gente considerar. Mas, como eu disse aqui, de uma maneira um pouco mais estrutural, eu vejo um certo avanço. O Brasil, em um ambiente de adversidade, vai ter crescimento, vai ter uma redução de desemprego. A gente não pode esquecer que teve uma pandemia, de dois anos de pandemia. Eu vejo até alguns analistas financeiros, poxa, mas a dívida aumentou a três pontos. Se você pegar o final de 2019 e o final de 2022, a dívida brasileira, seja líquida ou seja bruta, vai aumentar mais ou menos os três pontos percentuais do PIB. A dívida americana ou a dívida dos países da Europa vai aumentar mais ou menos 20 pontos do PIB. Então, eu diria que o Brasil, ele conseguiu entregar, atravessar esse caos que foi a pandemia, obviamente que deixou muitas mazelas. agora, eu acho que a gente foi bem em gerir essa parte econômica. É claro que a gente tem coisas muito mais importantes, tão importantes quanto, que talvez a gente tenha muito a melhorar. Por exemplo, a educação. Eu acho que a gente tem um enorme desafio na educação, em todos os níveis aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai ter gargalos de mão de obra efetivos ali na frente. É uma coisa que talvez a gente não tenha não tenha performado tão bem nesses anos recentes. Então, eu acho que a gente tem o desafio da educação, tem o desafio do meio ambiente. Eu acho que a gente aqui ainda não entende a importância da questão ambiental a nível global. E eu acho que isso é muito relevante, inclusive ligado à questão do investimento. Então, eu acho que é outra área que a gente vai ter que melhorar. E eu acho que a gente tem que olhar para os nossos programas de renda, do qual eu sempre fui um defensor, e sempre ver neles um passo intermediário. Eu acho que a gente não precisa economizar nesses programas de transferência de renda. Eu acho que o Brasil tem capacidade fiscal para fazer isso. Mas a gente tem que usar os programas de renda para ajudar aquela população da base da pirâmide a dar o próximo passo, a ter sua pequena conquista, a dar um passo na educação, a dar um passo na empregabilidade, a dar um passo na dignidade. Então, eu acho que essa combinação de fatores, para não ir muito aqui no detalhe, porque senão eu vou estar criando aqui um programa de governo, e eu não sou político, eu acho que é para onde a gente deve olhar. E entender que todos os governos tiveram conquistas, que as conquistas sejam preservadas e que os desafios sejam combatidos. Eu acho que essa deve ser a direção nossa, não do próximo governo, mas do próximo, do próximo, do próximo e do próximo. Porque, ainda bem, o poder aqui no Brasil vai ficar se alternando. Como eu disse aqui, eu vejo a sociedade muito mais ao centro. Uma hora esse centro significa uma centro esquerda, uma hora esse centro significa uma centro direita. Mas eu estou achando que a gente está institucionalmente equilibrado. e temos que atender os desafios que, obviamente, estão aí todos os dias para a gente ver. Esteves, o Financial Deeply no Brasil ganhou um grande impulso nos últimos anos, e o banco é, enfim, não só uma testemunha, mas um ator importante nisso. A partir de reformas estruturais, em cima do sistema de crédito brasileiro, assim como a queda de juros também, que a gente observou muito profunda, de 2016 a 2020, ajudou nisso. Como é que você vê o avanço desse processo num cenário que agora é de juros muito mais altos? Olha, eu continuo achando que a gente está vivendo aqui no Brasil esse fenômeno muito importante, que tem consequências inequivocamente benéficas para a sociedade, que a gente procurou chamar de Financial Deeply. E, como você disse, o banco tem o privilégio de ser um ator, talvez o principal ator desse fenômeno. A gente aqui é o principal atrator de investimento estrangeiro para o Brasil, e eu vou dar um exemplo disso. Nesse trimestre, a gente deve coordenar, mais ou menos, umas 50 emissões de debêntures no Brasil, a maioria delas de infraestrutura. Pode ser que seja 51, 47, mas alguma coisa dessa ordem de grandeza. Nada está acontecendo nesse terceiro trimestre. A juros está no raio histórico, nós temos eleições daqui a 45 dias, o mercado externo está um pouco turbulento, não tem nada de especial acontecendo no Brasil, e nós vamos ter 50 emissões de debêntures. Significa que 50 empresas diferentes vão se financiar no mercado local, independente de qualquer subsídio, para fazer, basicamente, investimentos. Ora, isso é sensacional. O próprio investimento contra a PIB, a despeio de todas as incertezas, adversidades e desafios, ele também está evoluindo no Brasil. Então, a gente, como agente desse mercado, nós, como agentes desse mercado, vemos nisso aí, primeiro, uma oportunidade, e, segundo, uma opcionalidade para as companhias brasileiras, que é sensacional, que nós nunca tivemos. O BNDES, por mais que ele fosse, sempre foi um órgão com um corpo técnico superqualificado, mas ele é um só. E nem é saudável que ele seja o único provedor de capital para a economia. Pelo contrário, é muito deletério para a economia que ele seja, através de subsídios grandes, o provedor de capital. A gente conseguiu desmamar disso daqui. Não é que a gente vai acabar com o BNDES. O BNDES é um achievement da economia brasileira, um ativo poderoso do Brasil, mas que a gente pode usar de uma maneira muito mais efetiva. podemos usar ele na inovação, na pequena e média empresa, talvez como um Ex-In Bank, como um grande agente de venture capital no Brasil. Eu acho que tem enormes usos para o BNDES, do que emprestar dinheiro para a grande empresa, que pode acessar o mercado brasileiro de capitais sem nenhum subsídio, sem nenhuma ajuda do Estado, de uma maneira muito mais transparente e saudável. Agora, esse fenômeno, ele tem muito a ver com a gente mudar o patamar da taxa de juros no Brasil. Como eu disse aqui, uma hora o juros está 2, outra hora está 14. Agora, nós, como sociedade, e, de novo, não foi a obra de um ou dois governos, mas foi nossa obra da sociedade, nós conseguimos chegar em um juro de equilíbrio de um dígito. Ele pode ser 8, pode ser 7, pode ser 6, não sabemos direito qual é e ninguém sabe. Mas ele é um juro de equilíbrio de um dígito, o juro neutro. Ninguém aqui viveu esse mundo de um ambiente equilibrado por alguns anos com taxa de juros de um dígito no Brasil. O poder disso é muito maior do que a gente precifica. Eu acho que a gente viver na plenitude o juro de um dígito vai ser, para qualquer governo que venha pela frente, vai ser uma enorme conquista. Então, a gente brinca lá no prédio, que você olha da janela e você está vendo gruas, guindas, como a gente nunca viu. Isso é um pouquinho desse gostinho que o juro está em um patamar civilizado. Eu, quando comecei a operar nas mesas de operações, um adebêntrio no Brasil, isso lá no início dos anos 90, ela operava por dois anos a inflação mais 25% a 30%. Eu vou repetir, porque pode parecer confuso. Inflação mais 25% a 30%. Tem muita gente aqui da minha idade já viu isso aqui. Tem até gente mais velha aqui que deve ter visto coisa pior. Mas eu vi 25% a 30%. Aí passaram-se 10 anos e ali no início da década passada, a gente emitiu NTNBs pela primeira vez no Tesouro Nacional. E os primeiros leilões de NTNBs eram de 5 ou 10 anos e eles negociavam a inflação mais 12 a 14. Aí passaram-se mais 10 anos e agora nós estamos no meio de um ciclo de política monetária apertada, no Brasil e nos Estados Unidos, e nós estamos emitindo NTNB de 60 anos, a taxa um pouco abaixo de 6%. E essa mesma taxa, ela já bateu uns quatro, quatro baixos, por aí. Isso que eu chamei de conquista nossa. Eu peguei exemplos aqui de vários governos, passamos para o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo atual, mas a gente conseguiu, com algum juízo e com bom senso, que esse preço fosse reduzindo, 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 e a taxa de juros civilizada, ela é o maior impulsionador do investimento. Não interessa a nossa vontade. A gente pode ter a vontade que for, o desejo que for, rezar para o santo que for, botar um trilhão de dólares no BNDES, mas se a taxa de juros for 20%, não vai funcionar. Se a taxa de juros for 15%, a gente vai se mediocrizar. Se a taxa de juros for 6%, o Brasil vai voar. E é isso que vai gerar emprego e renda para a nossa sociedade. Então, é... E a gente está nesse caminho natural. A gente não precisa fazer muito. A gente precisa mostrar bom comportamento, fazer nossas políticas sociais serem as mais assertivas, mostrar que a nossa responsabilidade ambiental global, a gente está à altura do... A gente enxerga o tamanho da nossa responsabilidade, cuidar da educação, para não ter gargalo no médio e longo prazo. Mas a gente está pronto para fazer isso. Não precisa inventar a roda, dar 15 cambalhotas, fazer uma magia negra, não precisa de nada disso. Precisa seguir no caminho do bom senso que a gente vai chegar lá. Bom, já estamos aqui nos cinco minutos finais. Queria só, então, ouvir a sua opinião sobre os ativos brasileiros nesse momento. O que você acha que está mais interessante e se dá para estar posicionado mesmo antes das eleições? Olha, essa pergunta aqui, tem também os investidores aqui na plateia, que eu gosto, que o cara conversa, aquela conversa macro e tal, poxa, como é que está, está vendo tal, mas o que tem para comprar? Está parecendo isso aí, não é, João? Não vale o que está falando o câmbio do final do ano. Olha, eu acho perfeitamente. Essas nossas eleições, eu vou fazer uma análise aqui um pouco diferente, e elas, para mim, são parte da nossa evolução institucional. No Brasil, a gente sempre teve uma... O processo eleitoral, ele era carregado de um maniqueísmo que era sempre o bem contra o mal. Era sempre uma coisa boa e uma coisa ruim. Se alguém ganhar, vai ser o sucesso, se alguém ganhar, vai ser o fracasso. E o mercado apresentava enorme volatilidade. O mercado está apresentando a menor volatilidade em um processo eleitoral desde a redemocratização brasileira. Poxa, isso é um talento dos candidatos? Claro que os candidatos têm uma responsabilidade, mas eles são formados no bojo de uma sociedade que é muito maior do que qualquer um de nós, do que qualquer empresa, do que qualquer candidato, qualquer político, qualquer liderança empresarial. E essa sociedade levou a candidatos e políticas que todo mundo aqui tem a certeza que não vai ter uma confusão econômica no Brasil, quem quer que ganhe a eleição. E essa certeza que está trazendo essa não volatilidade é que eu acho que permite a você se planejar com um prazo mais longo. Como os países que conseguiram atingir níveis melhores de renda per capita. E o mercado no Japão, ele não entra em estresse porque vai ter uma eleição. As pessoas seguem suas vidas, fazem seus investimentos, têm seus portfólios. Sejam investidores, sejam empresários, sejam investidores estrangeiros. Eu não vejo nenhum investidor estrangeiro que está preocupado se tiver uma transição de poder daqui a 60 dias. Eu não vejo ninguém, nenhum empresário que está cancelando o plano de investimento. Lembra a eleição em 89, que uma liderança importante empresarial falou que vão ter não sei quantos mil empresários que vão fugir. Não existe nada parecido com isso. O cara não vai nem sair de férias. Nenhum plano de investimento está sendo cancelado. e nem vai ser cancelado. É claro que as pessoas têm as suas preferências, todo mundo tem e tem o direito de ter, que vivemos uma democracia, a sua visão de qual o melhor caminho para chegar até lá, até o melhor bem-estar da sociedade. Isso é legítimo, faz parte do debate. Lá no banco, a gente tem um ambiente de partnership, o debate faz a gente tomar melhores ideias. Então, que o debate político faça o Brasil ir na melhor direção. Agora, sobre investimento, eu acho que o Brasil está barato, de uma certa maneira, comparado com ativos internacionais. A moeda está barata, os ativos empresariais, ou seja, as ações, estão muito baratas. A taxa de juros estava muito alta, a gente fez um ciclo, que é um ciclo global. Felizmente, eu acho que as taxas de juros já chegaram no seu pico, pararam de crescer. O Banco Central colocou alguma incerteza na próxima reunião, faz parte da linguagem Banco Centralês. Eu, particularmente, acho que a alta de juros já parou, não tem muito mais sentido, a inflação está caindo no Brasil, a gente está anterior ao ciclo, o que é bom, porque o juro parou. Eu acho que a gente tem um espaço para valorização. Eu acho que ninguém aqui precisa ficar... A eleição, para mim, ela se tornou um tema menor na composição de um portfólio. Acho que vamos analisar as políticas de cada candidato ou do futuro presidente para julgar melhor como os ativos vão se comportar, mas eu estou vendo oportunidade de investimento muito clara na nossa frente. Acho que os ativos estão baratos. E a minha sensação é que, passada a incerteza eleitoral, que ela sempre cria uma angústia, um barulho, uma dúvida, como é que vai ser passada a incerteza eleitoral, é, curiosamente, qualquer um dos candidatos favoritos que ganha a eleição, eu acho que a gente vai ter um rali de preços, um movimento construtivo de mercado, que vai ter um novo futuro, vai ter uma nova certeza, vai ter uma nova discussão sob bases mais concretas, mais objetivas, e eu tendo a achar que de uma maneira positiva. E eu acho que a grande benesse dessa eleição é essa, é a maturidade que a sociedade chegou de olhar um processo eleitoral com uma naturalidade, de novo, com alguma ansiedade, com alguma incerteza, com alguma dúvida, agora com uma naturalidade. e o que melhor espelha isso é a baixa volatilidade nos preços. Perfeito. Bom, a gente podia ficar aqui falando muito mais tempo do que isso, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigado, André. Bom, obrigado, gente. Prazer estar aqui conversando. Obrigado. 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 Obrigado.